Gente, o cerimonial do Senado divulgou hoje o roteiro da posse do presidente eleito Lula e do vice, Geraldo Alckmin. Vai ser assim, anota aí. Às duas e meia da tarde do dia 1º de janeiro, eles chegam à Catedral Metropolitana de Brasília. De lá, saem em cortejo até o Congresso Nacional, onde devem chegar por volta das 2h40 da tarde. Está prevista a sessão solene de posse para as 3h da tarde, com o juramento, a leitura e assinatura do termo de posse e um pronunciamento do presidente da República. Às 4h, eles se deslocam para a área externa do Congresso, onde haverá as honras militares. De lá, seguem para o Palácio do Planalto, onde sobem a rampa e Lula coloca a faixa presidencial pela terceira vez e faz um novo discurso para o público que estará lá presente. Vale lembrar que também está previsto o Festival do Futuro, um encontro musical com artistas que apoiaram Lula e vão se apresentar durante todo o dia na esplanada dos ministérios. Já sabem aí quem está, tem Pablo Vitale e mais uma série de artistas para vocês poderem curtir.